E tantas lideranças aqui no Clube Três Marias, aqui no São Brás, onde nós anunciamos recursos para a Prefeitura, 30 milhões de reais, 15 a fundo perdido e 15 de financiamento da Prefeitura para a elaboração aqui de um grande projeto para a construção, melhor dizendo, das rotatórias elevadas aqui sobre a BR-277, no antigo viaduto do Orleans. São Brás, sobrecarregado, trazendo muitos transtornos à população aqui de Santa Velocidade, São Brás, Orleans, ligação com o Campo Cumprido, confluência com a BR-277. Aqui estamos resolvendo o problema com a conclusão destas obras tão aguardadas por toda a população. Então, parabéns, Rafael Greca, parabéns, Curitiba, por mais esta boa parceria de trabalho. Eu quero agradecer ao governador. Essa rotatória elevada é uma solução criativa que vai resolver um gargalo de trânsito importante da nossa cidade e uma promessa da minha campanha de prefeito que vai ser cumprida na primavera de 2019 e vai estar tudo funcionando. Parabéns, valeu. Viva Curitiba! Viva! Viva! Viva!